Item 15, processo 48.500, 42.01, 2014, 85. Análise da proposta da Energiza Minas Gerais relativa à alteração do horário de ponta praticada em sua área de concessão durante o horário de verão, de acordo com a resolução homologatória 1.293, de 2012. Diretor-relator, doutor Reivio Barros. A resolução nº 414, de 2010, estabelece em seu artigo 59, que a definição dos postos tarifários ponta, intermediário e fora de ponta deve ser proposta pela distribuidora e aprovada pela ANEL conforme disposto nos procedimentos de distribuição e procedimento de regulação tarifária. A resolução homologatória 1.293, de junho de 2012, aprovou os resultados da revisão tarifária do terceiro ciclo da EMG, e fixando o horário de ponta ser aplicado em sua área de concessão, no horário compreendido entre as horas 18h e 20h59min, durante e fora do horário de verão, consenta a solicitação da distribuidora. Em 4 de agosto de 2014, por intermédio da carta ENERGISA DTSC nº 051-2014, a distribuidora solicitou a alteração do horário de ponta, durante a vigência do horário de verão, para o período compreendido entre as 19h até 21h59min. Em 18 de agosto de 2014, o processo será distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de propósito aqui da ENERGISA para a alteração do horário de ponta, em sua área de concessão, matéria que afeta os direitos dos usuários. Então, eventual atendimento a esse preto vai demandar, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, que a matéria seja precedida de audiência pública, mas trata-se de matéria do âmbito de competência da diretoria e está em condição de ser deliberada. Em seu pedido, a EMG afirmou que o horário de ponta aplicado durante o horário de verão atendeu, no passado, conjunturalmente, especificidade dos processos produtivos dos grandes clientes de alta tensão de suéria de concessão, em um momento em que se entendeu que essa situação não impactaria nos investimentos a serem realizados no sistema de distribuição, pois as maiores demandas do sistema tradicionalmente se verificavam fora do período com o horário de verão. No entanto, de acordo com a atribuidora, considerando o atual contexto do setor elétrico e as análises conduzidas, horário de ponta aplicado durante a vigência do horário de verão, deveria ser adiantada em uma hora, pois a alteração proposta promoverá o melhor enquadramento das horas de maior carregamento, refletindo de forma mais efetiva para o consumidor a utilização mais racional do sistema elétrico. Também foram descritos impactos favoráveis na programação da geração existente na sua área de concessão, racionalizando o investimento de transmissão em geração, através da redução das demandas de ponta e do consumo de energia, por intermédio da melhor utilização da luz natural. No gráfico a seguir, é possível verificar o comportamento da curva de carga da EMG, antes e após o horário de verão. Então, no gráfico da figura 1, nós observamos o horário de ponta e realmente há um deslocamento na curva de carga, quando temos antes e depois do horário de verão. Diante dos fatos relatados, ilumina-se a possibilidade de alteração na resolução homologatória nº 1293, de 2012, que contemple a alteração do horário de ponta a ser aplicada na área de concessão da EMG durante a vigência do horário de verão para o pedido proposto. No entanto, considerando que a alteração proposta afetará o faturamento das unidades consumidoras do Grupo A, com tarifas horárias, modalidade tarifárias verde e azul, entendo adequado que o tema seja discutido em audiência pública, com fundamento no disposto no parágrafo 3º do artigo 4 da Lei nº 9.427,96, pois tal proposta afeta os direitos dos consumidores. Destaco que o horário atualmente vigente também foi discutido no âmbito da audiência pública nº 15, de 2012. Diante do exposto do que consta do processo nº 48.500.004201, de 2014, dígito 8.5, voto pela instauração de audiência pública na modalidade intercâmbio documental de 30 dias no período de contribuições entre 28 de agosto de 2014 a 28 de setembro de 2014 para análise e contribuição da sociedade relativamente à proposta feita pela Energisa Minas Gerais para alteração do horário de ponta a ser aplicado em sua área de concessão durante o horário de verão constante a resolução 1.293, de 5 de junho de 2012, passando do atual período de 18 horas até 20 horas 59 minutos, para 19 horas até 21 horas 59 minutos, é o voto. Em discussão? Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade intercâmbio documental de 30 dias no período de contribuições entre os dias 28 de agosto de 2018 e 28 de agosto de 2014, para análise e contribuições da sociedade relativamente à proposta feita pela Energisa Minas Gerais para alteração do horário de ponta a ser aplicada em sua área de concessão durante o horário de verão constante da resolução 1.293, de 2012, passando do atual período de 18 horas até 20 horas 59 minutos, para 19 horas até 21 horas 59 minutos. Próximo item. Próximo item. Próximo item.